Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Srs. Deputados, antes de mais felicitar todos e desejar votos de um bom trabalho a todos nesta legislatura. De facto este debate já vai longo e nós já conseguimos perceber um aspecto essencial. Este Governo apresenta-se neste Parlamento a propor cumprir aquilo que tinha prometido nas eleições. Não vem aqui propor nada de diferente e isso é um aspecto que nós devemos valorizar porque senão estaríamos a dizer que este Governo tinha enganado os eleitores por vir aqui apresentar o Programa de Governo diferente do Programa Eleitoral. Este é o primeiro ponto que eu gostava de destacar. Um segundo ponto tem a ver com esta fábula que o Partido Socialista tem tentado criar sobre a redução da dívida pública. Que não haja ilusões que provavelmente muitos de nós, talvez não todos, mas muitos de nós concordam que reduzir a dívida pública é importante para espelhar uma imagem do país país perante os nossos credores externos, muito mais positiva do que aquela que no passado, devido, enfim, à governação do Partido Socialista, foi possível alcançar. Uma imagem negativa. E portanto, estando unidos neste ponto, é importante perceber qual é a estratégia que queremos adotar para reduzir essa dívida. E a história que o Partido Socialista nos vem contar é que alcançou um sucesso brutal. Ora, esse sucesso em 2023 é explicado em grande parte por causa da inflação. Mais de 50% da redução da dívida pública, do rácio, é explicado pela inflação. E nós tivemos conhecimento com a UTAU, que é uma unidade técnica de apoio aos deputados, independente, que havia, enfim, uma redução artificial em 2023 da dívida pública. Portanto, não venham dizer que fizeram uma redução estrutural quando ela é meramente conjuntural, explicada pela inflação. E, portanto, a pergunta que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro das Finanças é se, de facto, o país não precisa de uma estratégia de redução da dívida pública muito mais ambiciosa e estrutural e não meramente conjuntural, como aquela que o Partido Socialista aplicou no passado recente, graças a Deus, já não continua. Obrigado. Obrigado.